Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o cheio, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina, 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 gente que nunca dançou, Carolina, nesse dia que dançava, Carolina, só por causa do cheiro, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, 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 todo mundo tava lá, Carolina, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, eita bexiga, que bexiga tá ligando a hora dessa pra mim, eita, eita, comadre Francisca, oi, comadre Francisca, oi, amiga, vou sim, mulher, pro forró, Oxe, eu tô cuidando aqui das minhas orquídeas, tô usando o fedorintio, enraizador de feijão, a base de feijão crua e água, é bom danado, minha filha, foi de Claudinho Artesão, Lá do grupo Orquídeas do Brasil Ararinha Azul E ele tem um canal no Youtube Depois que eu comecei a usar as dicas dele Oxe, funciona, as orquídeas estão uma beleza Comadre, use as dicas de Claudinho É só ir lá no Youtube Claudinho Arte Ofício Mulher, deixe de ser broca Todo mundo está usando as dicas dele E está funcionando Viu? Vai lá, Claudinho Arte Ofício Também tem no Facebook Claudinho Artesão Tchau, comadre, até o forró Tchau Oi, meus queridos Araricos do Brasil e do mundo Olha quem chegou aqui para o nosso canal Mais uma vez, a Rigô, né gente Carolina Não é Claudinho Artesão, não É Claudinho Artesão, é uma mistura, é uma muvuca Eu falo, para quem não me conhece Eu sou Claudinho Artesão, o anjo das orquídeas Eu sempre dou dica de cultivo Para orquídeas, né Muito obrigado pelo carinho Fazendo uma homenagem agora no outubro Rosa, né Mesmo as mulheres, as guerreiras vencedoras As que lutaram contra o câncer de mama, de seio Enfim, de tudo que é jeito Parabéns para vocês, mulheres guerreiras Eu tive coragem também de me transformar Para pedir para vocês que façam também o autoexame Porque isso pode salvar vidas Parabéns vocês guerreiras que enfrentaram essa doença Que atinge tanta gente, né gente Parabéns para vocês, mulheres guerreiras, batalhadoras As que estão enfrentando As que já passaram Beijos que são nossas seguidoras também aqui Vocês merecem tudo de bom Façam o autoexame Esse é o mês consciente de conscientização É o mês de outubro, Rosa Mas não esquece de curtir o canal do Claudinho lá, né No Youtube Claudinho Arte Ofício é fácil, gente É simples Ele dá dicas de cultivo para orquídeas São dicas fáceis Simples e exemplificadas Com o jeito do nordestino Que coisa linda Muito obrigado pelo carinho Agora o nosso grupo orquídeas Chegando 35 mil novos membros Com 10 mil do Youtube 45 com mais 5 do orquídeas Com 50 mil seguidores Eu estou muito feliz Vamos chutar o forró Ou vamos cuidar das orquídeas Ahá Beijos Muito obrigado pelo carinho Tchau, gente Tchau